Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre a ufologia e a espiritualidade. Vou fazer a relação entre a ufologia e a espiritualidade. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então a ufologia e a espiritualidade são muito parecidas e tem pontos comuns e pontos diferentes entre um. Eu vou apresentar essas informações, vou fazer um discurso, vou apresentar essas informações como se fosse uma redação. Eu vou apresentar em forma de um texto dissertativo em que eu vou apresentar a minha opinião sobre esse assunto. Sobre o assunto da relação entre a ufologia e a espiritualidade. Porque eu estudei, eu fiz uns estudos sobre isso e encontrei alguns pontos em comum entre a ufologia e a espiritualidade. Tem algumas coisas, alguns pontos em comum entre eles. Então, eu vou fazer como se fosse uma interdisciplinaridade, uma intersexualidade. Interdisciplinaridade é a relação entre duas ciências diferentes. É uma comunicação, relação entre duas ciências diferentes. Então essa é a... entre dois conhecimentos científicos diferentes, entre duas ciências diferentes. Intertextualidade é a relação entre dois textos diferentes. Os dois textos... pode existir dois textos que falam o mesmo assunto e a pessoa pode fazer a comparação entre os dois textos. E aí faz a intertextualidade. E a interdisciplinaridade tem as duas ciências que falam sobre o mesmo assunto e aí a pessoa faz a comparação entre uma e outra, procura fazer, faz a relação de uma com a outra. Então a intertextualidade é a relação de um texto com o outro, entre dois textos diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Essa é a intertextualidade. E a interdisciplinaridade é a mesma coisa. Tem duas ciências que falam sobre o mesmo assunto e a pessoa faz a ligação de uma ciência com a outra, de um conhecimento científico com o outro. Então tem duas ciências diferentes que falam sobre o mesmo assunto e o pesquisador, o estudioso, a pessoa que está estudando o assunto, vai procurar fazer a relação entre uma e outra, a comunicação entre uma e outra. São duas ciências que se comunicam. São dois conhecimentos científicos que se comunicam e se relacionam. Essa é a interdisciplinaridade. Então, no caso, eu vou fazer uma interdisciplinaridade. Eu vou fazer uma intertextualidade e uma interdisciplinaridade, que é a comparação. Eu vou comparar a ufologia com a espiritualidade. Eu vou comparar os conhecimentos da ufologia com os conhecimentos da espiritualidade. Então, vou fazer a comparação entre esses dois conhecimentos e vou procurar o ponto em comum. Então, pode existir duas ciências que não falam sobre o mesmo assunto, mas, pelas suas próprias características, elas são parecidas. E quando um assunto é abordado, quando uma fala um assunto, a outra também pode falar o mesmo assunto. Pode trazer a mesma informação. Por exemplo, a ufologia pode, sobre um determinado assunto, pode falar uma coisa. E, coincidentemente, pode acontecer de a espiritualidade falar a mesma coisa que a ufologia falou. Pode trazer a mesma informação. Então, são duas ciências diferentes, mas que trazem a mesma informação. Assim como um texto. Tem dois textos diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Então, dois textos diferentes podem falar sobre o mesmo assunto. Um texto pode falar de uma forma diferente que o outro. Então, é muito importante fazer a comparação. Se a gente estiver estudando os textos, fazer a comparação. Porque o texto pode falar de uma forma, expressar uma opinião de um jeito, de uma forma. E o outro texto, apesar de estar falando o mesmo assunto, apresentar opinião diferente daquele outro texto. Pode apresentar opinião diferente. Ou, então, os dois textos diferentes podem apresentar a mesma opinião. No caso da interdisciplinaridade, da relação entre duas ciências, entre dois conhecimentos científicos, que é a relação entre a ufologia e a espiritualidade, os dois podem apresentar, falar sobre o mesmo assunto e mostrar as diferenças e semanhanças. Então, eu vou fazer aqui, eu vou apresentar essa informação, eu vou apresentar esse discurso como se fosse um texto dissertativo, em que eu vou expressar a minha opinião sobre a espiritualidade e a ufologia. E fazer a relação entre os dois. E mostrar o que tem de diferente, o que tem de comum e o que tem de diferente entre os dois. Então, por exemplo, a ufologia pode falar uma coisa e a espiritualidade pode falar a mesma coisa de forma diferente. As duas ciências podem falar sobre o mesmo assunto, as duas ciências podem falar a mesma coisa, ter o mesmo assunto. Então, ou então, elas podem falar sobre assuntos diferentes. Quer dizer, sobre o mesmo assunto, ela pode apresentar opinião diferente, opiniões diferentes. A ufologia pode apresentar uma opinião diferente da espiritualidade, assim como a espiritualidade pode apresentar uma opinião diferente da ufologia. Por exemplo, vou apresentar aqui, fazer essa relação entre as duas ciências, entre esses dois conhecimentos científicos, da ufologia e da espiritualidade. Sobre a questão de vidas em outros planetas. Então, nós temos a vida aqui no nosso planeta, né? Tem o estudo da biologia, que estuda a vida aqui do nosso planeta, dos animais, das plantas, dos vegetais, dos animais, dos mamíferos, dos peixes, aves, rápidos, anfíbios, todos os tipos de animais. Então, tem a biologia que estuda os animais. Tem a física que estuda os fenômenos da natureza e a química que estuda a estrutura da matéria. E, bom, aí a espiritualidade, a ciência já é uma ciência mais de outro nível, mas é uma ciência mais espiritual, que estuda a moralidade das pessoas, o comportamento humano, a espiritualidade estuda muito isso, o comportamento humano. É um ponto que dá ciência e a espiritualidade é a psicologia, que a psicologia é o estudo da alma, do ser humano, tudo. Mas fica mais da ciência, mas a espiritualidade vai mais além, vai mais além do que simplesmente estuda a alma. Estuda as manifestações da alma, né? Alguns chamam de fantasmas, outros de anjos, e aí, mas é a manifestação da alma. Então, quando a gente dorme, a gente vai para outro mundo, que a gente, ah, eu tive um sonho que parece que foi real. Na verdade, foi a projeção astral. Foi, você dormiu, fez uma emancipação, e você, a sua alma saiu do seu corpo, e você foi para outro lugar, até para outro planeta, e conheceu seres de outros planetas, e teve a comunicação com outros seres. E até com outras pessoas que já se foram também. Então, a alma, ela se comunica com a outra, né? Os espíritos se comunicam entre si. Quando a pessoa está, uma pessoa viva, que o espírito está dentro do corpo, a pessoa viva, encarnada, a pessoa viva, ela dorme, e quando ela dorme, aí a alma dela sai do corpo, e ela vai se encontrar com as outras almas, de outros espíritos que já se foram, que já morreram, que já se foram. e vem se comunicar com eles. Bom, e a ufologia já é a comunicação entre seres de outros planetas, de seres que vêm de outros planetas, assim. Então, o mundo, sobre a vida inteligente em outros mundos, vida inteligente. A vida inteligente, ela pode existir.